Hoje eu pude enxergar que por trás do seu olhar Há uma beleza tão incomum, não nego Só sorria pra mim, mas ninguém é lindo assim Eu perdi todo o meu olho a te encontrar Com água, com gás E eu vi evaporar E a minha energia Pouco a pouco Se foi, só tente voar E o patinho tem você Será o sismi mais famoso que eu já vi Se algum dia você se perder Só precisa tentar se divertir Aproveite o caminho assim Irá chegar onde sonhou Não tornar os espinhos Não perder desafios Não é uma suje pra vencer Se eu pegar tudo que eu gosto Só por ter mostrado Agora corra o quanto puder Sinto o chão sobre os seus pés O futuro está bem ali, se apresse Mas jamais esqueci Que ninguém é lindo assim Que perdi todo o meu avanço Que perdi todo o meu avanço